Dois e sete cento Bro, não vou ficar mais alto, tá? Vou direto nessa linha aí, ó Vou tudo, ó Vamos lá, vamos lá Vídeo 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 . Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá.